E qual é a decisão final sobre essa questão do terreno? Inclusive os empresários dizendo, e por que essa construção desse novo bloco não acontece no terreno que foi doado? Gostaria que o senhor pudesse esclarecer essa questão. Você tem razão, esse assunto já está tomando um tempo e está sendo desgastante. Eu lamento, inclusive, o posicionamento de algumas pessoas. Há um professor aqui de Cajazeiras, que eu sequer conheço direito, tem utilizado o meio de comunicação para se apresentar como um representante da comunidade e ele não tem legitimidade, esse professor, ao que me consta, não tem legitimidade para se apresentar como tal, e ignora completamente os procedimentos da sua instituição. Acho que um professor que ganha bem, ele deve cuidar, ocupar o seu tempo em trabalhar, ao invés de ocupar a imprensa e ficar atacando a sua instituição. Então, dizer, por exemplo, que o instituto mata um curso, foi usada essa expressão, para criar outro curso, então, acho que esses professores deveriam ter a responsabilidade de conhecer a realidade da sua instituição, falar bem da instituição e, se quer participar dos processos, esteja inserido nas discussões do seu campo. Eu peço a permissão ao telespectador de fazer referência a quem, se alguém quer participar do processo, discuta com a sua instituição, não usa os meios de imprensa para se autoproclamar como representante da instituição, de forma ilegítima, inclusive, causou aqui um mal-estar na comunidade. Essa é a primeira observação. A segunda que eu quero dizer, eu tenho um profundo respeito, já ratifiquei isso pelos empresários. Quando eu assumi a reitoria, eu disse isso na imprensa, naquela entrevista coletiva, quando eu assumi, esse terreno já havia sido doado. Eu assumi em agosto e a escritura tinha sido assinada pelo gestor antecessor, junto com os empresários, fixando um prazo de quatro anos para que fosse feita alguma intervenção. Já expliquei fartamente que nós atravessamos um processo de crise, de retração econômica. Nós tínhamos várias obras em construção, como temos. Nós não poderíamos cometer a irresponsabilidade de suspender a execução de uma obra para iniciar a outra. E disse isso respeitosamente. Conversei com os empresários aqui, com a professora Lucrécia, com o Hugo, que é o nosso diretor da administração. Estivemos juntos, dialogamos, fizemos uma interlocução. Expliquei de forma minuciosa e muito respeitosa aos empresários, repito, a quem respeito muito. Agora, respondi ao ofício dizendo exatamente que isso não tem previsibilidade no orçamento, para se construir de forma onerosa um investimento desse. É claro que o empresariado também tem seus interesses econômicos. Ninguém doa um terreno gratuitamente, não é a gratuidade, que é o terreno para que haja expansão, loteamento imobiliário. Não vejo isso como ilegítimo, mas é bom que se diga também que você tem um interesse empresarial aí. E por que é que nós não estamos, nós depois de muitos sacrifícios, estamos conseguindo esses recursos para fazer? Ora, vamos fazer no campus de Cajazeiras, porque aqui nós temos infraestrutura, instalações hidrossanitárias, nós temos toda uma infraestrutura que possibilita o princípio da economicidade. Esses 2 milhões e 200 que o governo federal vai investir aqui no campus de Cajazeiras, se fosse investir em um terreno que não tem infraestrutura nenhuma, localizado distante daqui, isso oneraria, seria um dispêndio absolutamente, que comprometeria o princípio da economicidade e da parcimônia. Então, nós conseguimos esses recursos, vamos fazer o bloco aqui em Cajazeiras, dispondo um espaço de uma infraestrutura. A equipe técnica de engenharia, que atestou exatamente num planilhamento, num dimensionamento orçamentário, seria algo irresponsável do Instituto pegar os recursos conseguidos com muito sacrifício e construir em outro espaço, sendo muito mais oneroso e anti-econômico. Então, nós temos que fazer essa obra aqui, vamos, se Deus quiser, iniciar no próximo ano. E aqui eu quero transmitir ao empresariado que nós, tanto a reitoria quanto a professora Lucrece, estamos abertos ao diálogo, nós queremos que esse terreno, ele possa possibilitar, no futuro, a médio prazo, porque esse momento agora, ele é absolutamente intempestivo, inadequado, está certo? E poderemos proceder a essa expansão no futuro, em médio prazo. Nesse momento, não é possível. E aí, eu encaminhei um ofício para os empresários, colocando exatamente essa questão da previsibilidade, da imprevisibilidade orçamentária para se construir lá naquele espaço, da imprevisibilidade no nosso plano de desenvolvimento institucional e também no que é preceituado pela própria legislação, a lei 8.666, que é a lei que trata das licitações, porque aqui nós temos uma questão pública. Vocês sabem, nós somos uma instituição federal e nós somos regidos e orientados por uma legislação. Para fazer um investimento desse nível, nós temos que estar autorizados do ponto de vista legal para procedermos a essa execução. De todo modo, ratificando aqui o nosso respeito a todos, estaremos numa interlocução permanente para, se assim for o entendimento dos empresários, mais adiante, a gente viabilizar qualquer intervenção. Nesse momento, a racionalidade e a responsabilidade nos induz a fazer um investimento dentro dos parâmetros de economicidade que são preceituados pela legislação. Na última semana, colocou-se de que a reitoria do IFPB não tem interesse no terreno. Então, o senhor demonstra que o IFPB tem interesse no terreno, mas, no momento, não há possibilidade de fazer investimento. É isso? Exatamente. Andaram falando aí que se botasse um estaca, pelo menos botasse um estaca, como se o IFPB estivesse com má vontade. Nós, pelo contrário, nós temos aqui primado, eu tenho frequentado o campus de Cajazeiras com muita assiduidade. Eu, inclusive, pertenço, já morei em Cajazeiras, valorizo muito esse espaço. Nós temos interesse. Agora, eu sou responsável. Eu não vou, estou aqui para vender ilusões, para agradar quem quer que seja. Estou aqui para cumprir o meu dever. E a prova que nós temos espírito público, que nós queremos investir em Cajazeiras, é isso. O que nós estamos trazendo agora é uma obra de R$ 2,2 milhões, mas fazer dentro do perímetro espacial, territorial, com provimento de infraestrutura. Temos interesse no terreno, agora vamos fazê-lo, se for a vontade dos empresários, dentro do prazo correto, dentro das condições que o Instituto tem.